Sejam todos bem-vindos à Fespa Digital Print. O grande encontro da indústria de impressão, que volta com toda energia, trazendo ao mercado inovação, tecnologia, para que você possa descobrir o poder da impressão. As aplicações, softwares, tudo para inovar o seu negócio e poder agregar cada vez mais. Preparamos também uma área de conhecimento incrível, que começa na Arena Maker, falando sobre a parte de termoplásticos, segue pela Ilha da Supremação em parceria com a comunidade web e também com o maior campeonato de envelopamento do mundo, que é o Fiambeia. Tudo isso está te esperando no Expo Center Norte, de 18 a 21 de outubro. Afinal de contas, o mercado de impressão se encontra aqui.